Salve, salve, queda livre! Beleza, pessoal? Meu nome é Felipe Guizoli, sou professor de Física aqui do canal Queda Livre e vamos trocar uma ideazinha rapidinha porque eu trago pra você, estudante dos vestibulares militares, um presente. Que presente que é esse? É a resolução da prova de Física do ITA de 2014, cara. Por que um presente? Pô, se você já é um cara que tá engrenado aí nos estudos dos vestibulares militares, do IME do ITA, você tá ligado que a prova de 2014 do ITA não foi a prova de Física mais fácil da história do ITA. Muito pelo contrário, né? Se você não sabe, eu te conto aqui. A prova de 2014 de Física do ITA foi uma das mais difíceis da história do ITA, cara. Talvez aí nos últimos 15 anos tenha sido a prova de Física mais difícil, ou talvez até mais, cara. Mas assim, desde que eu mexo com a turma ITA, assim, todos esses 15 anos de prova que eu posso dizer aí agora, realmente, e outros professores também, né? A maioria dos professores que mexem com a turma imita vai concordar, a prova de 2014 foi a mais difícil das provas de Física. Foi uma prova bem complicada, tinha umas questões bem difíceis, questões muito elaboradas, muito mirabolantes, muita física moderna, muita coisa misturada numa matéria só. Foi uma prova muito difícil. E qual que é o nosso objetivo, então, resolvendo aqui? Ah, a gente é foda. A gente vai resolver a prova mais difícil do ITA. Não, não. Na verdade, não é esse, pessoal. A prova de Física, inclusive, mudou o formato, né? A gente vai resolver as 30 questões dessa prova de 2014, as 20 fechadas, as 10 abertas, mas hoje em dia o formato não é mais esse, né? Você já tá ligado que o formato mudou. Contudo, eu acho que isso vai ser muito bom, cara, pra gente estudar. Como eu tava dizendo aqui, então, o objetivo dessa prova não é falar que a gente é foda, que a gente sabe Física e vamos resolver a prova mais difícil. Não, na verdade, a gente vai utilizar essa prova, pessoal, como uma desculpa pra estudar Física. É isso, a prova de Física do ITA 2014 vai ser uma desculpa pra gente brincar de Física aqui e discutir umas paradas bem legais. Então, o nosso objetivo não é só resolver. Você pode encontrar resoluções aí na internet, em sites de algumas instituições, de algumas escolas, né? Você pode encontrar essas resoluções. O objetivo não é só resolver, ah, tá, vamos marcar a letra B. Não, a gente vai discutir a Física envolvida ali. A gente vai utilizar esse espaço, então, pra gente revisar algumas matérias de Física, fazer algumas discussões, entender bem o que aquela questão queria, como que você pode fazê-la, se tem algum outro jeito de fazê-la, qual que é a Física envolvida ali, o que você tem que saber bem pra você fazer aquilo. Então, como eu disse, né, é uma desculpa pra estudar Física. Essa prova, então, é só um pretexto, beleza? A gente vai realmente fazer umas resoluções muito ricas. O objetivo não é só marcar o X na questão. É discutir toda a Física envolvida, dar uma revisada legal nos principais tópicos, lembrar de algumas equações importantes, lembrar de uns conceitos importantes. Então, vem comigo, vai ser super legal. Eu tô realmente investindo um tempo legal nessas resoluções, né, pra que fique realmente muito rico, pra que seja mais do que só resolver a prova, como eu disse, pra que a gente estude Física em cima dessa prova, que a prova realmente seja só um pretexto pra gente estudar um tanto de Física, um tanto de coisa legal. Demorou, então? Se inscreve no nosso canal, fica ligado. Todas as terças e sábados, às 11 horas, a gente tem vídeo novo aqui. Então, acompanha essa resolução. Espero que seja uma excelente revisão pra você que vai fazer os vestibulares militares. Seja bem-vindo ao nosso canal e vamos estudar junto. Nossas redes sociais estão aí. Se inscreva também pra você acompanhar o que a gente faz no dia a dia e tudo que tá rolando de novo no canal. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, valeu. Nos encontramos nas aulas. Fui. Tchau. 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 Tchau.